Com tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Aleluia, glória a Deus.